Se quer uma opinião otimista, vai no canal lá do Caião, o Caião vai falar que é auto infinito, o Lucas Amendola também vai falar que é auto infinito, são todos meus amigos, o Orlando Delamay também vai falar que é auto infinito, só que é o seguinte, aqui eu não quero aqui falar o que você quer ouvir, eu vou falar aquilo que eu penso baseado naquilo que eu estou enxergando no momento presente, tá? Se tu quer ouvir algo para te agradar, não é esse canal aqui, tá? Mas o canal aqui é de tomar a pirocada na cara de vez em quando também. Fala fofas, meu nome é Augusto Baques e antes de continuar o vídeo, quero deixar um recado para vocês. Se tu precisar de ajuda, precisar de ajuda na parte educacional, basta clicar no link da descrição e adquirir o Crypto Blinders, tá? Que é um curso, é um investimento que vai te dar um retorno absurdo em relação ao investimento, tá? Porque conhecimento é poder, conhecimento é que te traz calma e dinheiro. Tem 200 aulas lá, que você pode ir fazendo aos poucos. Do cruzamento de médias 12 com médias 50, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora e no gráfico de 1 dia, tá? Por enquanto são essas aí. Esses são os principais, tá? Então, geralmente, uma tendência, ela começa pelo cruzamento dessas médias no de 1 hora, depois ela evolui para de 4 horas, que depois evolui para o diário, que a correção, ela acontece quando tem o diário. Então, nós vemos que várias emas 12 e 50 no diário, estão cruzando para baixo nos seguintes tokens. Nos seguintes tokens. Polkadot, Tron, Chainlink e Polygon Matic. Sendo essas não interessantes para investir neste momento. Porque elas estão com sinais técnicos de correção. Então, Nier, por exemplo, pode trazer uma queda até a porção inferior deste canal, como eu já comentei com vocês. A porção inferior deste canal, aqui em 5,70, é a região de suporte mais interessante para comprar Nier em caso de uma correção, tá? Como o mercado está andando de lado, vocês podem ver que ele está andando de lado. Ele está fazendo topos menores do que os anteriores, mas também está fazendo furos maiores que os anteriores. Ele está em um período de acumulação lateral. Então, mesmo com uma queda até 5,80, seria a mesma, mais ou menos, um alvo parecido com os 6 dólares que ele bateu aqui. E aqui, na minha opinião, seria uma boa oportunidade possível de comprar. Isso se a tendência do Bitcoin não reverter na tendência semanal, tá? Existem várias criptos que também estão perdendo já a tendência de alta semanal. Por isso que eu acho que o risco está muito grande para estar 100% exposto para aqueles que não têm... Para aqueles que têm lucro, tá? Então, uma coisa é vender sem lucro. Outra coisa é vender com lucro. Quem está com lucro, ou seja, pessoas que compraram criptomoedas há dois anos, há um ano, há dez meses, sei lá, seis meses atrás, que estão num lucro fortíssimo, eu, Augusto, consideraria realizar, tá? Se quer uma opinião otimista, vai no canal lá do Caião. O Caião vai falar que é alta infinita. O Lucas Amêndola também vai falar que é alta infinita. São todos meus amigos. O Orlando Delamay também vai falar que é alta infinita. Só que é o seguinte, eu gosto de seguir o setup. Se meu setup está indicando que o mercado está enfraquecendo, as altcoins estão enfraquecendo, isso pode se refletir no Bitcoin e nas criptomoedas, tá? Aqui eu não quero aqui falar o que você quer ouvir. Eu vou falar aquilo que eu penso baseado naquilo que eu estou enxergando no momento presente, tá? Se você quer ouvir algo para te agradar, não é esse canal aqui, tá? Esse canal aqui é de tomar a pirocada na cara de vez em quando também. Por quê? Tem realização de lucro, o mercado realiza lucro. Tem os períodos de realização de lucro. Quando você ignora o fato da capacidade do mercado cair, você está mais perto da ruína do que você pensa. Então, para quem tem muito lucro, quem teve muito lucro, por exemplo, nós compramos pena 1,30, sei lá, 88 centavos a STX, elas estão enfraquejando. A pêndula ainda continua subindo forte, mas a STX, por exemplo, está enfraquejando. Então, já tem um lucro muito brutal. De 88 centavos para 3,50, olha quanto de lucro já deu um token desse. Então, não existe Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa. Nada vai existir de forma mística para te agradar. E aí, basicamente, eu vejo um monte de gente com lucro virtual, que não é o lucro real. Então, esse jogo do mercado de críticos, ele é igual ao pôquer. Ele é igual ao pôquer. Se você não tem as fichas para jogar e você colocar todas as fichas em uma aposta, se você perder a mão e depois não tiver fichas para tentar novos jogos, nova sequência de cinco cartas, para você ver se você consegue fazer um flush, se você consegue fazer algum movimento mais forte, se você elimina todas as suas fichas, que aqui são reais e dólares, você vai ficar fora do jogo no momento que você não vai querer estar fora do jogo, porque você vai querer estar posicionado em ativos, novamente, que estão subindo. Então, muitos ativos aqui já subiram. Ah, mas Augusto, eu entrei no mercado ontem, eu quero fazer dinheiro e estou te seguindo. Dane-se. Porque o mercado não é para enriquecer as pessoas. O mercado, ele é timing. Ou seja, hoje está colhendo resultado quem plantou há dois anos atrás. Tu quer ter o mesmo resultado de alguém que plantou dois anos atrás? Então, fica e aguenta a queda. Aguentou a queda? Beleza, agora você vai também aproveitar uma queda para plantar, para que daqui a um ano consiga colher. Ou uma semana, ou um mês, dependendo do token e da crito. Se quer especular movimentos de alta muito repentinos, vai para as memicóis. As memicóis, elas podem explodir muito rápido. Só que agora, na minha opinião, não é o melhor momento. Então, o que aconteceu ontem? Ontem, na live, eu comentei. Aí o pessoal adora falar, Augusto é bipolar. O que mais que falaram? Membro do canal falando assim, ah, porque ele fala uma coisa na segunda e diz outra na terça. Exatamente. Sabe por quê? Porque se o gráfico me mostrar que ele não trouxe a alta contínua que eu estava esperando no dia seguinte, eu vou ter que mudar a opinião. Se eu estou vendo que ele está fraco, ou que ele enfraqueceu, eu vou mudar de opinião do dia para a noite. Milhares de vezes, se for necessário. Então, aqui não é o canal para agradar. Aqui não é o canal de estudar fundamentos de tokens de merda. Inúteis de empresas que querem empurrar supostas inovações tecnológicas. Algumas realmente têm inovações, é verdade. Outras não servem para porcaria nenhuma, a não ser especulação. A grande maioria. E só a Bitcoin presta, no final das contas, tá? Ethereum, Bitcoin. Só a Bitcoin presta, tá? Então, basicamente, eu não me importo se você não acha que o mercado vai cair ou não, ou se eu acho que o mercado vai cair e amanhã subir, porque eu não tenho controle se o mercado vai subir ou vai cair amanhã. O que eu tenho é o que eu estou enxergando hoje. Eu estou enxergando o pivô de alta ou de baixa? Então, eu estou enxergando agora um pivô de baixa no gráfico da Mir, dentro deste canal, com cruzamento das médias mais importantes que eu utilizo no curto prazo, apontando para baixo, com o meu suporte semanal apontando para cima. Ou seja, a tendência de alta semanal continua. Mas na tendência do gráfico diário, ele está perdendo força, ele está entrando em pivô de baixa. Existem altas, pasmem, existem altas em dias de baixa, em períodos de baixa. Existem altas em períodos de baixa. Então, ah, você falou, porra, me fodi. Não sei o quê, porra, vendiu. As minhas pêndulas ontem. E aí, hoje subiu de 6,80 para 7. Foda-se que subiu no curto prazo essa merda. Grande merda que subiu. Subiu para despejar mais. Para você lá aumentar a mão e os caras despejando a tua cabeça. É para isso que essa merda sobe, às vezes. Então, exatamente, o Fanan falou, exatamente, o grande problema aqui é que as pessoas enxergam que você está simplesmente a dar a sua opinião neste momento, exatamente, que é isto, pá. Esse é português. Eu acho que ele é português. Que você está a dar a opinião. Né? Certo? Então, como é que funciona aqui? No CryptoControl, que você tem acesso aí, baixando na Apple Store ou no Android aí, você consegue ver uma coisa muito interessante. Bota no gráfico de uma hora. Olha o que está acontecendo com as altcoins. As médias de uma hora cruzando para baixo. Certo? O que está indicando aqui? Que, possivelmente, a tendência de curtíssimo prazo, que é a tendência de uma hora, está indicando baixa em alguns ativos. Ontem não estava assim. Ontem estava tudo verde. Certo? Aí tu pega a de quatro horas. Você vai ver que a maioria está acima. Mas começou a ter baixa. Ah, não? Ó, já começou a aparecer para baixo. Cruzou para baixo. Você fala, ih, rapaz. A próxima a cruzar para baixo agora é o diário, então. Exatamente. O que está acontecendo? A tendência que era de alta forte, ela começou a enfraquecer. Olha só que no diário já começou a aparecer algumas médias cruzando. Então, quando você vê esse painel começar a ficar todo vermelhinho, significa que a tendência começa a se tornar de baixa no diário também. Tá? Então, o que acontece? A gente está vendo o seguinte. No curto prazo, bem no curto prazo, no gráfico de quatro horas, no gráfico de uma hora, nós estamos entrando em tendência de baixa. Certo? Tendência de baixa no gráfico de uma hora. Então, médias cruzadas para baixo, 12,50. Apontando para baixo, gráfico de uma hora. No gráfico de quatro horas, a mesma coisa. Médias cruzando para baixo. O que que falta? Cruzar o diário. Né? Só que para ele cruzar o diário, o que que precisa acontecer? O preço, ele precisa cair abaixo do nível azul. Abaixo de seis. Mas você está vendo que a tendência está de baixa. Por que que eu acredito que a Nier tem potencial de correção? Porque se ela perder esse valor aqui, ó. O próximo suporte dela vai ser aqui embaixo, ó. 5,35. Tá? Se ela perder esse nível aqui, onde ela vai ter mais resistência? Apenas aqui, ó. Em 5,30. 5,35. Certo? Então, aquele cara que já comprou Nier. A 80 centavos. A 1 dólar. 1,30. Está lá. Rico virtualmente. Augusto, eu estou rico virtual. Eu tenho dinheiro na manga. Tenho dinheiro na manga. Eu estou lá ali, ó. Porra. Tenho uma onda de 500%. Não vou realizar porque eu espero 1.000. Estou deixando a ganância florar dentro de mim. Alguém vai pagar a conta. Certo? Alguém vai pagar a conta. É? Na balada da Nier. Na balada da Nier. A porta do segurança está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está assim, ó. Saída da balada, ó. Vou fazer até uma portinha. Desenho de uma portinha. Aqui, ó. Saída da balada. Portinha lá, ó. Tá? Aqui está o trinco da portinha. Aqui, ó. Aqui, ó. A galera está geral daqui a pouco querendo sair da balada. E você lá com 500% de lucro. Não, mas... É que para este ano eu estou otimista. Nossa. Não, 500% é nada para a cripto. Nada. Cara, e nós estamos aqui saindo um monte de gente entrando no Nubank lá vendendo renda fixa, vendendo fundos imobiliários para jogar em cripto agora. Então, o que acontece? Não dá para você ir contra um setup. Porque nós estamos falando de probabilidade. Não de certeza. Então, o que acontece? Ah, mas você falou para realizar lucro e pendo aí e subiu 50 centavos. Porra, mas se você comprou essa merda em 1,50 e essa bosta se valorizou 5, 6 vezes, cara. É obrigação dar uma realizada. Nem que seja para ter 20% de ficha de volta. Tu já tirou o teu risco? Tu já tirou o teu risco dessa merda? Pergunto para vocês. Você tirou o risco dessa bosta? Você está com lucro violento lá? Tirou o risco já? Tirou o risco? Porque isso, tirar o risco é você ter fichas para comprar mais baixo ou para ter um momento em que o mercado possa corrigir. Eu não sei se vai subir hoje ou amanhã, se hoje vai cair e amanhã vai devolver tudo em alta. Pode aparecer amanhã qualquer coisa nesse gráfico. Pode aparecer uma barra verde atravessando tudo aqui. E aí adianta ficar brabo comigo? Não. Mas também do mesmo jeito que aparece uma barra verde aqui se você está num lucro absurdo e vir aparecer uma barra vermelha desse tamanho aqui. Aí a criança chora e a mãe não vê. Porque eu vou dizer, o mercado é muito lindo ficar falando ah, mas ele é alta e finita. E tudo vai subir o tempo todo. E o mercado ainda tem muito potencial. Eu concordo, o mercado tem potencial de subir mais. Só que, cara, as pessoas estão malucas de ignorar o fato de que essa merda pode ter correção. O CryptoBlinders vai ser oficialmente fechado. Não vai mais existir o CryptoBlinders depois. Então o link do CryptoBlinders eu deixei com o desconto. Já eu baixei o preço. É o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar para as pessoas estudarem, mas ele não vai ser mais vendido. Sobre o CryptoBlinders, é para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action. E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade, position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado de cripto. O que é isso?